Música É um aprendizado bom, quase a gente não vê por aqui essas coisas. É muito, foi achei interessante. A gente se interessa por outras coisas, é diferente. Eu achei muito bom, principalmente a aula de fotografia. Eu não tô nem aqui, pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Ah, você ficar todo mundo unido, tipo, as salas. Todo mundo de hoje teve a gente em canais, por isso que foi bom. Todo mundo se divertiu, foi construtivo, foi instrutivo, foi tudo de bom. Os professores, maravilhoso. A população do Recanto da Zema aqui, principalmente a nossa área, precisa de algo dessa natureza, instrutivo, construtivo, pra que a gente possa sair do, né? Sair, pensar mais alto um pouquinho. E chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer.